Chegou o momento mais esperado do seu fim de semana É hora de G4 Brasil, o primeiro programa sobre o mundo dos games da TV aberta brasileira O esquilo com que ele está de volta ainda mais maluco Uma entrevista exclusiva com os astros do filme Sin City, A Cidade do Pecado Que recebem ação psicodélica no Playstation 2 e Gamecube Romance em Saga é mais um RPG da Square Enix para o Playstation 2 O quarteto fantástico deixa o cinema direto para os videogames E a fantástica fábrica de chocolates faz o mesmo caminho O G4 Brasil pega mais um saquinho de pipocas e espera pela próxima sessão Oi, eu sou a Luísa E eu sou o Luciano O programa de hoje começa com múltiplas personalidades Nada menos que sete diferentes É através dessa aparente loucura que seu personagem parte no encalço de uma grande corporação criminosa Em um dos enredos mais estranhos dos últimos tempos você comanda um assassino de aluguel Que está preso a uma cadeira de rodas E ainda por cima tem múltiplas personalidades Calma, ninguém aqui enlouqueceu Estamos falando de Killer7, lançamento da Capcom para o Playstation 2 e Gamecube Depois de séries de sucesso com Resident Evil, Beautiful Joy e Street Fighter A Capcom aposta em uma nova franquia com um jogo dos mais estranhos Não me faça falar de novo Eu sou um grupo Eu mudou minha make-up O game se chama Killer7 Um título diferente de quase tudo que você já viu O papel principal fica por conta de Harman Hill Um assassino profissional já no fim de sua carreira Confinado a uma cadeira de rodas Mas essa aparente limitação física não impede de continuar agindo E de forma muito eficiente Acontece que Smith possui múltiplas personalidades Sete diferenças para ser preciso E é usando cada uma delas que ele parte em captura do terrorista internacional Kung Lan Conhecido como a mão de Deus Ele controla um grupo de assassinos conhecido como Killer7 Que são exatamente as personalidades de Smith Na realidade, o roteiro do game deixa na dúvida Se os sete mercenários são pessoas reais Ou frutos da imaginação doentia de Smith Os produtores resolveram deixar que cada jogador tomasse as respostas contra o jogo O visual do jogo é um capítulo à parte Com um clima bem diferente do que estamos acostumados a ver em games O jogo lembra uma história em quadrinhos Com várias referências aos animes e mangás japoneses A mecânica do jogo é um pouco contigo E os comandos não são os mais simples do mundo Mas depois que você se acostumar com as particularidades de Killer7 O game consegue se mostrar bem divertido e esclarecido O clima dramático domina as ações do jogo E tudo foi construído para se dar a sensação de um filme Os ângulos de câmera são bem ousados e diferentes do que normalmente aparece em games do gênero O resultado final é uma aventura bem variada E com um clima de suspense e drama muito interessante Inicialmente planejada apenas para o Game 2 Killer7 acabou chegando também ao Playstation 2 E as duas versões já estão disponíveis Primeiro foi X-Men e depois vieram Homem-Aranha, Demolidor, Electra, Hulk e o Justiceiro Parece que a Marvel está mesmo se especializando em levar os seus heróis ao cinema O mais novo da lista é o Quarteto Fantástico Já um sucesso nas telonas A equipe liderada pelos braços de borracha do Senhor Fantástico Chega também aos videogames Lançamento para todos os consoles e também para os PCs Não há escapatória Se os heróis dos quadrinhos aparecem em carne e osso nas telonas Inevitavelmente eles terão sua versão digital nos videogames Com o Quarteto mais Fantástico da Marvel não foi exceção O jogo do Quarteto Fantástico segue a mesma história do filme Mas com algumas novidades como cenários inéditos Inimigos como o Toupeira e o Mestre dos Bonecos Cada membro da equipe tem poderes específicos que serão utilizados de acordo com a missão a ser cumprida O Senhor Fantástico, por exemplo, tem a capacidade de atingir inimigos a longa distância A mulher invisível pode se proteger de ataques por meio de um campo de força O Tocha Humana lança bolas de fogo nos inimigos E o Coisa pode destruir paredes e arremessar objetos pesados Durante as batalhas, o poder de ataque poderá ser aumentado através de combos Que também servem para adquirir novos golpes especiais É possível jogar com o time todo através de um esquema bastante similar ao existente em X-Men Legends Utilizando o direcional digital para alternar entre os heróis Enquanto você está com um personagem Os outros são controlados pelo computador E o auxiliam de forma direta para o desenvolvimento do jogo Em algumas tarefas, as ações dos personagens deverão ser combinadas Para que se possa avançar na fase Um ponto positivo é a interatividade do game Que permite o jogador utilizar e destruir os objetos dos cenários a seu favor Além da trama do filme Os bons gráficos poligonais A trilha sonora e as vozes dos atores do filme também contribuem para a diversão O game tem versões para Xbox, Playstation 2, GameCube, Game Boy Advance e PC No próximo bloco tem mais cinema no G4 no Brasil Com mais filmes virando games e quadrinhos virando filmes Dá tempo de buscar pipoca